Mas eita Salvador Réa, que só vive congestionada. Vou te falar, viu? Pra dirigir aqui nessa cidade não é brinquedo. Tem que ter muita paciência. Mas nesse vídeo eu vou explicar os motivos desse trânsito carregado que tem a ver com a construção de um viaduto que vai ligar a região do Iguatemi saindo nas proximidades do Detran. Vou aproveitar o embalo para mostrar o andamento de outro viaduto e dizer que a obra está evoluindo. Vou dar uma espiada no projeto do mergulho na região da ladeira do Cabula que deve direcionar os veículos rumo ao Bonocor e também para a região do Iguatemi. Mostrar que até que fim o povo acordou para a construção da perna do viaduto da rótula do abacaxi. São obras de melhoria no sistema viário dessa cidade. Tudo isso em um vídeo rápido com bastante informações. Belas imagens feitas com o cavalo do cão. Vídeos desse naipe só tem em um lugar. E é aqui mesmo, na Comunidade VDS. É nesse canal que eu falo de projetos de construções que tem mudado a arquitetura desse planeta chamado Bahia. Também falo de cultura e outras coisas dessa terra linda onde eu habito. Deixa dizer que nossa comunidade agora já passa dos 26 mil inscritos. Agradeço aos novos integrantes e dizer que meu objetivo está próximo, que é chegar a 100 mil inscritos. É que tenho um desejo de carregar aquela plaquinha do YouTube. Quero sentir a textura daquela danada. Ai Maria, se você não faz parte dessa comunidade, se inscreva e ative o sininho. Me dê esse gosto. Vem acompanhar meu trabalho de documentações. Mas vamos seguir nosso itinerário que tem muitas coisas a mostrar. E já vou começar falando desse trânsito travado aqui em próxima rodoviária. Mas é um mar de carro tentando passar por aqui. E é desse jeito que tem se comportado o trânsito nessa região. Travado, lento, agarrado, devagar, quase parando. E isso tem tirado a paciência dos condutores. E esse processo tem afetado em outras partes das vias dessa região. Já fica meu aviso. Se puder evitar passar por aqui, é um favor que você faz a você mesmo. E o trânsito desse jeito tem a ver com o fechamento de uma das pistas próxima ao viaduto Raul Seixas para uma obra de construção de um viaduto que vai sair das proximidades do Shopping da Bahia e vai desembocar aqui próximo à região do Detran. Por cá já foram ficadas essas barras de ferro para a montagem da estrutura desse novo viaduto. Ainda podemos ver se bate-estaca e é nesse pé que está a obra por aqui. Já do outro lado da rua em frente ao Shopping da Bahia a situação está desse jeito. Para quem lembra, essa região era a praça onde ficavam um monte de ambulantes. No final do ano montavam uma árvore de Natal bem bonita. Mas hoje está tudo diferente. Nem árvore de Natal, nem ambulante. O que se vê é todo esse trecho revirado. A obra está evoluindo e tem essa galera aqui agarrada no serviço. E essas máquinas aqui revirando a terra cavando buraco que só o diabo. E o pau está quebrando por aqui. Esse viaduto é um projeto da Prefeitura de Salvador mas quem está financiando a obra é o governo federal através do Ministério das Cidades. Para a construção, o valor empregado é de R$ 50.756.000 e mais uns apurados. O projeto tem prazo de conclusão para o mês de julho de 2024. E estou de olho nesse prazo. Fique esperto que aqui no VDS não passa nada. E nosso trabalho não para por aqui. Tem mais coisas a mostrar. E segure o pouco aí sem pular o vídeo nem mudar de canal. Que ainda vou falar do mergulho do Cabula que vai ligar os veículos em direção ao Bonocor. Falar da perna do viaduto da rótula do Abacaxi e também mostrar como está a construção de um outro viaduto na Avenida ACM. Só que agora preciso fazer um agradecimento a uns amigos que contribuem para esse canal existir. Estou falando desses guerreiros aí que são membros do VDS. Meu muito obrigado a Yuri, o Ius, a Afonso e o Maurício. Tem também um agradecimento a Júnior Avelis que fez a presença com um valeu demais. E tem outro agradecimento a Ciro Rodeiro Chileo que deixou o farelinho no Pix. E são essas pequenas ajudas que fazem esse canal acontecer. Agradeço imensamente a todos que contribuíram para a existência desse canal. Como vocês sabem, a monetização do YouTube é bem fraquinha. E por isso tem que apelar a vocês que entendem a relevância desse trabalho de documentação. E tem várias maneiras de fazer a presença. Por Pix, Paypal, um valeu demais. Ou venha ser membro do VDS. E vamos botar pocando nesse canal. Só não deixa a minha voz se calar que tem esse planeta todo para fazer as minhas documentações. E sem respaldo financeiro, a roda não gira, né? Peço desculpas pelo meu chororô. Isso é um apelo de um profissional sério que quer trabalhar. Mas continuando nossa jornada de documentação de obras nessa linda cidade, por nome de Salvador da Bahia, agora estou em outra obra de outro viaduto. O objetivo desse projeto é fazer um retorno para os veículos sem a necessidade de acessar a rótula do abacaxi. E olha que essa rótula é um problema sério. Nem me fale. E nessa obra, o povo está mandando ver nos trabalhos. Por aqui, podemos ver que está sendo montada essa estrutura com esses andames que devem atravessar essa via. isso deve facilitar o trabalho do povo. Só lembrando que a altura máxima é de 4 metros. Muito cuidado ao transitar por aqui. E não fiquem pensando que o céu é o limite. Nesse projeto, o povo está mandando ver. Olha só a evolução da obra desde a minha última documentação. Deixa eu mandar meus parabéns para essa galera que está derramando suor nessa empreita. essa obra está sendo tocada em dois trechos. Do outro lado da rua, onde está o canteiro da obra, os pilares já foram levantados. É meio mundo de serviço a ser feito e o povo continua trabalhando. marcando, limpando e fazendo tudo acontecer. Para esse projeto, o montante empregado é de 51 milhões, 888 mil reais e mais uns apurados. O prazo para a conclusão dessa obra é para o mês de outubro de 2024. E vou ficar de olho nesse prazo. Deixa dar mais uma espiada no andamento das obras. Gosto muito de ver o povo trabalhando desse jeito. E tem novidades também na construção da perna do viaduto da rótula do abacaxi. Finalmente o povo acordou e montou o canteiro para a obra. E também tem essa parte aqui onde serão implantados os pilares para a construção da perna do viaduto. Aqui podemos ver essa máquina furando o chão. Acredito que seja uma espécie de sondagem. Mas isso só vocês que entendem mais do que eu. Porque eu sou leigo nesse assunto. A bicha dá cada baforada com essa espécie de vapor de água de lama. Sei lá que diabo é isso. mas essa perna do viaduto vai fazer a ligação dos motoristas que saem da avenida Barros Reis direto para a avenida Mário Leal Ferreira a nossa Bonocor. Para esse projeto a prefeitura está desembolsando um valor de 10 milhões 875 mil reais e mais uns apurados. O prazo para a conclusão dessa obra é para o mês de maio de 2024. Vocês acreditam que esse prazo será cumprido? Nem eu mas estou de olho. E já que estamos nessa região vamos dar uma circulada pelo complexo viário que é a famosa e temida rótula do abacaxi. Pense num lugar complicado. aqui é mesmo um abacaxi para quem quer transitar aqui no final da tarde ou no início da manhã. O bicho pega por aqui mas só esse cavalo do cão para trazer essas imagens belas desse complexo viário aqui na rótula do abacaxi. Pense num drone fácil de pilotar. E mudando de cenário agora estou na ladeira do cabula para documentar uma obra que vai fazer a ligação de veículos dessa região para o Bonocó e também para a região do Iguatemi. Esse projeto consiste em uma passagem por baixo da rua dos vereadores e como a gente chama por aqui é um mergulho. em seguida terá um trecho com viaduto por cima da BR-324 finalizando com a bifurcação. Essa obra terá 750 metros e está orçada em 29 milhões 500 mil reais e mais uns apuraços e tem prazo de duração de 18 meses. Mas o que temos de andamento da obra atualmente é essa trincheira cavada e alguns pilares já fixados. O que podemos ver é que no momento só tem um operário nesse trecho da obra. Já do outro lado da BR-324 próxima estação acesso norte do metrô é onde a obra vai sair. E aqui podemos ver esses operários junto a esse bate-estaca e também tem algumas barras de ferro já fixadas no chão. vou dar uma geral para vocês verem como está a situação por aqui e também fazer o trajeto onde essa nova via sairá. Aqui é o ponto final digamos assim e onde acontece a interseção. Daqui parte dos veículos irão com destino no Bonocô e outra parte Cossetina e Guatemi. Mas é carro que passa nessa rodovia viu? Não para de passar carro um só instante. Misericórdia! E esse é um retrato de momento do andamento das obras desse projeto de ligação viária. E com isso eu concluo essa documentação dessas obras do sistema viário. Já sabe que vou continuar documentando esses projetos até a conclusão total dos serviços. e isso é um bom motivo para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se de fato gostou dessa documentação deixa um like que isso me ajuda na divulgação do meu trabalho. Deixa também um comentário dizendo o que achou do vídeo. Se tiver outras sugestões de temas a ser abordadas nos próximos vídeos comenta também. Mas se quiser falar algo pessoal uma coisa mais delicada essa parte sou um fotógrafo que viaja esse planeta produzindo fotografias e vídeos. Por meio dessas imagens que eu costumo contar minhas histórias. A peleja de hoje foi grande mas agora eu tenho que voltar ao refúgio do guerreiro que é por aqui por perto e por isso eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo e não saia do VDS que tem mais duas indicações de vídeo para você assistir veja como está a construção de uma passarela na região da paralela espia situações decadentes dos casarões no bairro do comércio nesses vídeos sugeridos aí embaixo